Aê, homenagem pra ela tá? Nossa rainha, que não usa coroa Juliette, Juliette, só de olhar na cara pode crer que é rainha Espontânea, engraçada, tá sempre de bem com a vida Veio lá do Nordeste pra fazer o povo te amar Sinceridade na veia, sempre bota pra quebrar Juliette, Juliette, conquistou o Brasil e fez milhões Na internet Juliette, Juliette, conquistou o Brasil e fez milhões Na internet Ela é conselheira, não te deixa pra trás No teu pior momento ela faz o que ninguém faz Amiga, parceira, pra todas as horas Não aceita falsidade e não anda com cobra Por isso que ela é pra baixar em toda a manchete Juliette, Juliette, conquistou o Brasil e fez milhões Juliette, Juliette, conquistou o Brasil e fez melhor na internet Só de olhar na cara pode crer que é rainha Espontânea, engraçada, tá sempre de bem com a vida Veio lá do Nordeste pra fazer o povo te amar Sinceridade na veia sempre bota pra quebrar Juliette, Juliette, conquistou o Brasil e fez melhor na internet Juliette, Juliette, conquistou o Brasil e fez melhor na internet Ela é conselheira, não te deixa pra trás No teu pior momento ela faz o que ninguém faz Amiga, parceira, pra todas as horas Não aceita falsidade e não anda com cobra Por isso que ela é pra baixar em todas as manchete Juliette, Juliette, conquistou o Brasil e fez melhor na internet Juliette, Juliette, conquistou o Brasil e fez melhor na internet Juliette, conquistou o Brasil e fez melhor na internet